CAPÍTULO 720, VANGUEAN VSE INXIA OXIA O TRADUÇÃO GP REVISÃO As El Padrinsons claros ecoavam pelos céus acima do pico da montanha, aparentemente possuindo algum tipo de poder mágico, fazendo com que toda a área caísse em completo silêncio. Tudo que restava eram os olhares ao redor que estavam focados sem piscar nas duas pessoas no palco. Sob a convergência de inumeráveis olhares, Vanguean levantou a cabeça ligeiramente e olhou para a dama magra e esbelta à sua frente. Uma onda de emoção apareceu dentro de seus olhos originalmente indiferentes, enquanto uma expressão complicada surgiu em seu rosto originalmente sem emoção. Você sempre foi tão calmo e cabeça fria desde que era jovem. Em pensar que você não mudou nada depois de todos esses anos Vanguean disse com sua voz rouca. Você, por outro lado, mudou bastante, irmão mais velho Vanguean, e INXIA OXIAO respondeu suavemente, olhando para aquele rosto especialmente castigado pelo tempo, que na verdade poderia ser considerado jovem. Vanguean sorriu fracamente e ficou em silêncio por um tempo antes de dizer. Dado quão esperta você é, você já deveria ter adivinhado o meu motivo para voltar. Você sabe quem eu sou. Se e quando nós trocarmos golpes depois, eu não mostrarei piedade. O peito de INXIA OXIAO subia e descia enquanto ela respirava fundo o ar frio e refrescante. Olhando diretamente para Vanguean com seus olhos claros, ela disse. O irmão mais velho Vanguean também deveria me conhecer bem. Embora não tenha elaborado, sabia que Vanguean entendia o significado por trás de suas palavras. O rastro de escuridão passou por aqueles olhos indiferentes, antes dele sacudir a cabeça e dizer. Algum dia, eu pagarei a seita do Dao com a minha vida. INXIA OXIAO suspirou e se recusou a falar mais. O atual Vanguean já era extremamente preconceituoso, e as palavras não seriam capazes de chegar até ele. Nesse caso, a única maneira que restava era derrotar nele nesta batalha. Irmão sênior Vanguean, faça sua jogada. Sentindo o olhar brilhante de INXIA OXIAO, Vanguean lentamente cerrou os punhos. Logo depois, a escuridão em seus olhos diminuiu pouco a pouco como sua habitual indiferença fez sua aparição mais uma vez. Do lado de fora do palco, a mão em forma de Jade de INXIA OXIAO apertou-se involuntariamente. Seus lábios estavam apertados juntos enquanto ela olhava para as duas pessoas de frente uma para a outra no palco. Logo depois, uma expressão um pouco triste apareceu em seus lábios. A cena diante dela era algo que ninguém queria ver, no assento em cima da plataforma alta, os olhos de INXIA OXIAO eram profundos e ainda com abismo enquanto ele olhava para o palco. Ele fechou os olhos fracamente, acenando com a mão com um suspiro. Ao ver isso, só então o diácono no palco acenou com a cabeça, e com um aceno repentino de sua mão, exclamou, que a batalha comece. Bangue! Dois poderes e oã sem limites aparentemente surgiram ao mesmo tempo de dentro de ambos os seus corpos. A robustez do poder e oã fez com que as expressões nos rostos mesmo daqueles grandes discípulos diretos dos quatro salões mudassem. Estágio Nirvana nono e oã, o pico do estágio nirvana. Este nível era de fato profundo e imensurável. Zvish. A mão em forma de Jade de INXIA OXIAO se fechou e uma espada verde, com um metro de comprimento e em volta em um brilho verde, apareceu dentro dela em um instante. Uma intenção arrepiante cobriu aqueles olhos claros e bonitos antes que seu corpo se transformasse em um borrão de luz e disparava para frente. O borrão de luz era semelhante a um fino raio de luz e apareceu na frente de Vanguean no piscar de olhos. A afiada espada do pico verde desenhou um arco rápido e feroz enquanto perfurava a frente de Vanguean. Assim que o ataque de INXIA OXIAO estava prestes a atingir seu alvo, Vanguean subitamente se moveu. Em um instante, uma aura arrepiante e cruel explodiu de dentro de seu corpo. Estendendo dois dedos sem aviso, ele estendeu a mão e apertou a espada do pico verde em direção a ele diretamente entre seus dedos nus. Xê. A espada rápida e feroz que estava a centímetros de distância da testa de Vanguean de repente congelou neste momento. Dando um passo à frente, seus dedos traçaram ao longo do comprimento da espada do pico verde, como uma cobra venenosa, perfuraram a mão de INXIA OXIAO que segurava a espada. Os olhos de INXIA OXIAO se contraíram, quando ela sentiu a energia assustadora contida nos dedos de Vanguean. Imediatamente retirando as mãos, a superfície da longa espada irrompeu como uma luz verde resplandecente. Pouco depois, sua voz clara e fria soou. Espada das três flores da estrela celestial. Xixi. O brilho verde zuniu e imediatamente se transformou em três flores de espada. Dentro daquelas flores de espada havia inúmeros brilhos minúsculos no formato de espadas que eram soltos por mechas, fazendo com que uma força extremamente destrutiva se irradiasse para fora. Os olhos de Lindong endureceram quando as três flores da espada apareceram. Ele podia sentir a temor desta flor de espada. Se um especialista do estágio nirvana do oitavo e uma fosse atingido diretamente por ela, certamente teria lesões pesadas. Parece que não foi um boato falso de que INXIA OXIAO era chamada de a pessoa número um dentro da geração mais jovem da seita do Dao. Enfrentando tal ataque de INXIA OXIAO, Vanguean não foi nem um pouco descuidado. Recuando dois passos para trás, suas mãos se fecharam e a espada larga preta de suas costas disparou e pousou em suas mãos. Corte do demônio negro Agarrando a espada larga preta na mão, o rosto de Vanguean permaneceu indiferente. Sem nenhuma técnica vistosa de espada, o ilimitado poder Yuan disparou loucamente, lançando um golpe furioso. Cheio Um gigantesco brilho de espada negra explodiu da ponta afiada da espada de Vanguean como uma cachoeira. Dividindo o ar, bateu pesadamente nas três magníficas flores da espada. Bang Uma explosão baixa e profunda soou no ar enquanto brilhos pretos e verdes explodiam. Raios de espada excepcionalmente velozes e ferozes pareciam perder o controle e vazaram loucamente em torrentes, cortando diretamente o palco inteiro, deixando-o cheio de cicatrizes e marcas de pústulas. Um fragmento de um brilho de espada passou rapidamente pelo rosto de Vanguean e deixou um arranhão sangrento nele. Sem piscar, ele esticou a língua e lambeu a mancha de sangue. Essa ação fez com que ele parecesse bastante selvagem. Bang A figura de Vanguean avançou mais uma vez, enquanto a espada larga em sua mão criava arcos ferozes e violentos mar, envolvendo-lhe em Ixiaoxiao enquanto se dirigia para seus pontos vitais. Seus movimentos eram totalmente diferentes dos dela. A ferocidade e violência dentro deles estavam cheias de maldade. Obviamente, esses poucos anos de vida no limite forjaram seu estilo selvagem de combate. Enfrentando os ataques ferozes de Vanguean, Eing Ixiaoxiao não cedeu nem um pouco. O vigoroso poder Yuan do estágio Nirvana do nono Yuan saiu completamente de dentro dela. Um brilho de espada que apagou os céus saiu da espada do pico verde, que tinha mais de um metro de comprimento, e se espatifou pesadamente na espada larga. Clank Clank As duas figuras entrecruzaram-se na plataforma como espectros quando suas espadas entraram em contato uma com a outras faíscas, cuspiam e espalhavam-se quando o confronto resultante do que da espada cortou todo o palco deixando-o em uma completa bagunça desordenada. Numerosos olhares convergiram nas duas formas espectrais. A rápida e feroz espada de que fez com que o couro cabeludo de muitos discípulos de arrepiasse. Eles sabiam que se eles trocassem de lugar com eles, talvez fossem cortados em muitos pedaços pelo que de espada, que feroz e violento que de espada. Na área onde estavam os discípulos do salão desolado, Pang Tong e os demais murmuravam enquanto olhavam em choque para o palco em que os dois estavam trocando golpes. Como esperado da grande irmã mais velha Xiaoxiao. Sua força é realmente formidável, até o irmão mais velho, Vang Yan, não consegue lidar com ela. O irmão mais novo Lin Dong, olhando para esta partida, quem você acha que tem uma chance maior de vitória? Fang Yun perguntou com um sorriso depois de exclamar em admiração. Lin Dong franziu as sobrancelhas antes de sacudir a cabeça. Ele não deu um veredicto. No entanto, um leve traço de preocupação passou pelas profundezas de seus olhos. A partir da situação atual no palco, eles foram realmente equilibrados. A força de Ying Xiaoxiao não era nem um pouco inferior à de Vang Yan, e seu tempo de ataque e defesa era perfeito. No entanto, quando comparado com Vang Yan, ela estava faltando uma porção de maldade. Claramente, Vang Yan era alguém que tinha experimentado batalhas de vida ou morte. Quando ele partiu para a ofensiva, fazia um ataque total, sem pensar em como recuar. Uma pessoa como ele que lutava apostando sua vida e usaria o menor dos custos para trocar pelos maiores benefícios, às vezes, em uma combinação entre especialistas, basta que o ímpeto de alguém seja um pouco ultrapassado, para que alguém fique em total desvantagem e, às vezes, até mesmo tenha suas falhas expostas e dê um golpe fatal. Portanto, enquanto a situação no palco pode parecer certa para ela, Lindong sabia que Vang Yan estava apenas encontrando uma oportunidade específica. Uma vez que uma pessoa como ele fosse capaz de aproveitar uma oportunidade, ele terminaria a partida em seu próximo ataque, esperemos que a grande irmã mais velha Xiaoxiao consiga perceber isso, Lindong suspirou secretamente. Ele não estava familiarizado com Vang Yan, portanto, naturalmente esperava que Lindong Xiaoxiao conquistasse a vitória nesta partida. Enquanto ele estava pensando, seu olhar de repente olhou para a área do salão do céu. Uma jovem esbelta e elegante, com um rabo de cavalo, estava ali. Seu rosto bonito estava cheio de nervosismo e algum desconforto profundo, como se ela também tivesse chegado a uma certa percepção. Os sentidos da moça eram bastante aguçados. Ela virou a cabeça quando Lindong olhou para ela, seu par de grandes olhos negros se cruzou com os dele. Quando seus olhares se cruzaram, o rosto da jovem não ficou vermelho dessa vez. Em vez disso, uma cor triste brilhou dentro daqueles olhos brilhantes e bonitos, como as nuvens escuras e sombrias no céu azul. Isso fez com que sentíssemos um pouco de pena dela. Suspiro. Lindong deu um suspiro suave e virou a cabeça. Seu olhar foi lançado mais uma vez para a arena, enquanto seus olhos levemente tremiam.